Salve sal e ladrão, assisti um combate em moda a hora hoje, truta. Olá, bora curtir uma luta hoje? Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo de lutas. Vamos assistir agora uma luta que era para ser um amistoso, porém o adversário do nosso conhecido Buacal tirou uma onda da cara dele, ele partiu para o nocaute e a luta não terminou muito bem. É isso que a gente vai assistir agora. Aquele like de vocês para a gente saber que vocês curtem nosso conteúdo e a gente continua trazendo as lutas aqui no canal, neste quadro, ok? E para você receber todos os vídeos da CFX diariamente no seu celular ou no seu computador, clica em inscrever-se, mas mais importante, depois de estar inscrito, clica no sininho na opção todos. E aí você pede para o YouTube que envie todo o nosso conteúdo para o seu celular e o seu computador. Agora nós vamos assistir Buacal vs Malik Watson em um combate que não terminou da maneira que deveria, meus amigos. É isso. 3, 2, 1, bem. Esse combate que era para ser, como eu disse, um amistoso, uma luta de exibição entre o Buacal e o Malik Watson. De fato, antes desse combate começar, eles fizeram uma demonstração ali, batendo no Pao, dando alguns chutes no aparador e tal. Obviamente isso não precisa mostrar para vocês, porque o que vocês querem ver é porrada. Buacal começou ali dando chute alto, o Malik já começou na brincadeira. Lógico que é um combate, assim como um jogo amistoso de futebol, é intenso. Mas não era para cada golpe ser golpe de nocaute, e sim uma luta de exibição, onde os lutadores não iriam, entre aspas, se machucar ou buscar, literalmente, apagar o outro. Mas, vamos então, de fato, dar uma olhada para ver quando que esse combate vai virar a chave e o Buacal vai começar a se tornar aquele cara impiedoso que vai buscar o nocaute. Que é a partir desse momento onde o Malik começou a tirar uma onda do Buacal. Ó, na linha de cintura, mais um cruzadão no rosto, já pegou diferente. Já começou o joelho. Lembrando, pessoal, esse combate não era para ter sido desse jeito. Se vocês quiserem colocar o Buacal versus Malik Watson e verem o comecinho, dá para ver que é uma exibição, eles ali aquecendo, batendo no aparador, ou no Pao, como queira chamar. E brincando, se divertindo e tal, e depois eles começaram essa luta. Mas essas brincadeiras aí do Malik Watson não caíram muito bem para o Buacal e ele começou a apertar o passo cada vez mais. Ele continua brincando, continua dando as costas para o Buacal, tirando uma onda, fazendo de conta que não dói. E aí, como você sabe, se você aí estiver assistindo, já fez sparring na academia com seu coleguinha, ou com algum amigo seu, ou nem precisa ser amigo, pode ser apenas um colega de equipe, você sabe que começa a esquentar o caldo e no final é pancadaria para tudo que é lado. Pelo menos comigo normalmente é assim que acontece. Então, ó. Beleza. Finalzinho de round. Aquela amistosa, aquela coisa de boa. Voltamos de novo, o Buacal já vem um pouquinho mais intenso, trocando uma porrada mais firme. Malik diz que pegou nas partes baixas, nos países baixos. O juiz super felizão, pensando, oh my God, os boletos estão chegando. E o Malik ali, fazendo aquela movimentação, dança do acasalamento, volta. Buacal um pouquinho mais firme. Ó. E o Malik começou a ficar mais firme também. Diz que pegou ali de novo, na parte de baixo, acho que não. É, agora começou a esquentar o caldo mesmo. Opa. Só escorregou, ele perdeu a base. O esquiva agora do Buacal saiu, literalmente voando para tentar dar aquele chute alto ali na cabeça. Um cruzado agora, no queixo. Oh. Agora já não tem mais amistoso. Agora o Buacal está vindo firme. Opa. O Malik devolveu o firme também agora. Agora já é. Não tem mais amizade agora. Está rolando. Esse aí pegou na ponta do coxo. Ó. Como é um amistoso, era para ser. Tem como dar aquela respirada e tal, mas acho que... Opa. Agora pegou firme. Ó, o Buacal ele para, ele não quer ir. Ó. Mas o Malik voltou. Eita. Mais uma na ponta do coxo. O Malik estava achando que era brincadeira, mas não deu muito certo para ele. E já era, meus amigos. Não voltou nem no amistoso. É isso que acontece quando você vai fazer o amistoso com o Buacal. E eu já digo uma coisa, não é só com o Buacal não. Isso acontece dentro das academias, quando a gente está aquecendo ou a gente está indo naqueles 50%. Não dá para dar um golpe com 70%, 80%, porque vai voltar com 95%. Digo por experiência própria. O que vocês acharam aí do... Não digo desempenho, né? Da reação do Buacal ao ver que os golpes do seu adversário estavam chegando mais forte. E ele devolveu um pouquinho mais forte. A ponto de apenas apagar o seu adversário. Comentem aqui embaixo o que vocês fariam se o seu colega de equipe começasse a apertar o caldo. Você iria devolver ou você seria um frangote que diria Não, isso está doendo. Eu quero ir mais devagar, meu amiguinho. Quem você seria? Comenta aqui embaixo. Nos vemos amanhã, ao meio-dia, em mais um vídeo na CFX do seu canal de luta. Estamos... Rau, rau. Fui. 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 Fui.